Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Light referentes ao terceiro trimestre de 2023. Lembrando que a empresa está em recuperação judicial. Então vamos começar aqui observando a base anual 3T22, terceiro trimestre de 2022 contra o terceiro trimestre de 2023. Margem EBITDA passou de 13,4% para 14,5%, variação de 1,1% para 19,5%, variação de 1,4% e a margem líquida de 0,2% para menos 0,3%. Variação negativa de menos 0,5%. Já a receita líquida passou de 3,464B para 3,495B, uma leve variação aqui de 0,9%, bom, ganho de receita sempre bom. Lucro bruto 627.000 para 681,6%, variação positiva de 8,7% e o EBITDA passou de 463,6B para 505,49% de aumento. Já o lucro passou de 7,8B para um prejuízo de 10,9% arredondando 11,9% de prejuízo. Observando aqui na base anual há alguns pontos positivos apesar do prejuízo aqui, há alguns pontos positivos, o leve ganho de receita e o ganho de EBITDA. Então aqui são dois pontos positivos na base anual. Vamos ver agora a base trimestral então. A margem EBITDA passou de 14,4% para 14,5%. Estamos comparando agora o 2T23 com o 3T23, ok? O segundo trimestre de 2023 contra o terceiro trimestre de 2023. Então a margem EBITDA passou de 14,4% para 14,5%, 0,1% percentual. Margem bruta passou de 14,4% para 14,5%, 0,1% percentual. passou de 19,8% para 19,5%, uma leve variação aqui de 0,3% percentual para baixo e a margem líquida de 3,3% para menos 0,3%, variação aqui de menos 3,6% percentuais. Receita líquida de 3,3B para 3,4%, um leve ganho de 4,4%, excelente ganho de receita. Impacta e a receita impacta muitas vezes muito mais do que o lucro, né? Então é importante muitas vezes a empresa não dá lucro, porém se a receita fica estável e vai crescendo, acaba sendo um fator aí que ajuda a segurar o valor das ações, né? Porque quanto maior a receita, maior a possibilidade de lucros, né? Mesmo que ela esteja num momento complicado aí. Mas lembrando que a Light está em recuperação judicial. Lucro bruto passou de 661.000 para 681.000, 661.9%, arredondando aqui 662 para 681.6%, 3% a mais. EBITDA 482.8.000 para 505.4%, ganho de 4,7% e o lucro saiu de 109.3.000 para um prejuízo de 10.9.000. Então aqui também pontos positivos, ganho de receita e o EBITDA aqui, né? O lucro bruto ok, né? Sempre importante ter o lucro bruto aí também evoluindo, mas eu fico aqui mais observando realmente o ganho de receita, né? Que o mercado fica mais apreensivo aqui com a receita. Vamos observar agora então os 9 meses de 2022 contra os 9 meses de 2023, janeiro até setembro. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, deixe o like no vídeo, isso é muito importante para o vídeo e para o canal. Vamos continuar. Margem EBITDA estava em 15.9 e continua em 15.9, então aqui não houve variação, permanece a mesma. Margem bruta 18.9 para 20.9, 2 pontos percentuais a mais de ganho e a margem líquida de menos 1.7 para 2, ok, está no positivo agora pelo menos, 3.7 pontos percentuais aqui de avanço de ganho. Receita líquida estava em 10.418, passou para 10.455, né? Um ganho aqui de 0.4%. Lucro bruto 1.9 bi para 2.1, ganho de 10.8%. E o EBITDA de 1.657, 1.657 para 1.659, leve ganho aqui de 0.1%. E o lucro, né? Saiu aqui do prejuízo de menos 1.78 para 205 mil. Excelente, de repente aí a gente consegue começar a ver a luz, né? No fim do túnel aí para a light para que ela saia desses problemas todos. Aqui na base dos 9 meses, os números parece que estão mais encorajadores, né? Apesar aqui a gente teve algumas variações aqui, margem, prejuízo, porém os números nos 9 meses eles estão mostrando aí uma certa esperança, né? Vamos torcer para que isso realmente aconteça. Receita líquida últimos 12 meses, 13.2 bi. O prejuízo aqui nos últimos 12 meses está em 5.2 bi. A margem líquida está negativa em função do prejuízo. Já o prejuízo por ação no 3T23 ficou em 3 centavos de prejuízo. Últimos 9 meses está em 55 centavos de lucro e nos últimos 12 meses o prejuízo está em 14 reais e 19 centavos por ação. Valor da ação considerada aqui 6 reais e 6 centavos. PL 12 meses está negativo, já que a empresa está com prejuízo. O PVP 0.74. O valor patrimonial por ação de 8 reais e 18 centavos quer dizer que a ação está descontada, né? A ação está valendo 6 reais e 6 centavos, mas de acordo com o valor patrimonial ela vale 8,18. Ou seja, estamos pagando 6,6 por algo que vale 8,18. Mas lembrando, né? Está descontado. Mas peraí, por que tem desconto, né? Porque a empresa está com uma série de prejuízos ali, né? E não está ainda, está se recuperando aí para voltar a dar lucro novamente. Está em recuperação judicial. Então é importante sempre observar estes fatores, né? Ah, está com desconto. Mas por que está com desconto? Vamos ver agora aqui o número de ações permaneceu o mesmo. Não houve variação. Valor de mercado 2,2 bi. Não há dividendos nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido foi negativo, menos 252 mil. E a empresa tem aqui o prejuízo acumulado de 5,4 bi. E o resumo aqui, né? Para onde é que foi o dinheiro? A gente vê aqui da receita líquida de 3,4 e 3,5 bi ali arredondando, né? A empresa teve aqui despesa operacional de 3 bi, 3,1. Resultado financeiro líquido 252 mil. Aqui negativo. E você tem outras despesas. Tem IR, CS, ICS e IR, CS diferido aqui também. Menos 66,8. Que dá um prejuízo aqui de 10,9 mil. Somando tudo isso aqui, né? Adicionando essa receita. E agora vai ficando bem próximo aqui do valor que nós tivemos no 3T23, né? Aqui não é o valor exato. Não é a DR. Aqui embaixo é o resultado oficial. 10,923, que é o prejuízo líquido. Aqui é apenas um cálculo que eu fiz. Chegou bem próximo daquele valor. Para a gente entender, né? Há outras receitas, outras despesas também. Mas para entender aí de forma mais sucinta, né? Espera aí. Mas teve uma receita ali de 3.4, 3.5 bi. Para onde é que foi esse dinheiro? Grande parte aí foi para despesa operacional. Depois teve o resultado financeiro líquido. E aí tem outras despesas. E tem aqui IR, CS diferido. E aí o dinheiro acaba indo embora. Apenas para entender, ok? Para detalhes maiores aí. É importante observar aqui demonstrações de resultados. Vou deixar aqui na tela bem brevemente, caso alguém queira ver, né? Ou baixar pelo site da Lite também. Mas resumindo, é essa a história. Vamos ver aqui agora então a variação. Ela começou o ano valendo R$4,34. De acordo com o último valor, R$6,06. Uma variação positiva de R$1,72 ao longo do ano, ok? 39,6% a mais. Um ano atrás ela valia R$5,25. Com base no último fechamento R$6,06. Equivale a um ganho de R$0,81 por ação ou 15,4% a mais. Olhando pelo gráfico aqui, vemos aqui no começo do ano. Aqui 2 de janeiro, R$4,34. Caiu aqui fevereiro, março e a partir de abril muitas ações tiveram esse movimento de alta na expectativa aí da queda de juros da Selic que realmente aconteceu. A Lite chegou aqui no topo de R$9,00, bateu os R$10,00 ali e voltou a corrigir. Agora está no R$6,00. Vamos ver se o mercado vai se animar aí mais com os resultados do 3T23 ou não. Olhando um pouco mais além aqui para ver quando é que a Lite começou a ter problemas aí mais recentes aqui em 2021. Porém aqui já foi mais em função da pandemia essa queda aqui, né? Mas ela havia se recuperado e aqui em janeiro ela começou a ter problemas. A gente vai ver em março e abril. Aqui vamos ver um pouco daqueles números para tentar entender. Eu tenho aqui compilado já quando é que ela começou a apresentar aqueles problemas e as possíveis razões, né? Vamos lá para 2020. A gente enxerga aqui, ó, 2019 ela teve receita de 13.3 bi com lucro de 1.3 bi, margem de 9.9%. Em 2020 a receita aqui é uma leve cara de receita, mas o lucro caiu bastante de 1.3 bi para 691 mil, 692 arredondando com margem de 5.3%. E em 2021, apesar aqui do aumento de receita, o lucro caiu novamente, né? Em 2022 foi um ano bem complicado para a Lite, então isso explica ali pelos gráficos por que que ela começou a cair em 2021, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Lite. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você e até a próxima!